Fala aí galera, beleza? Tô chegando com mais esse vídeo pra vocês aí e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma ferramenta que é muito útil no nosso dia a dia pra você que é robista, pra você que é iniciante e pra você que tem também uma serralheria que às vezes não tem essa ferramenta que eu vou mostrar pra vocês vocês vão aprender aí comigo como se faz eu tentei fazer uma ferramenta bem simples de um jeito bem fácil aí pra vocês fazerem a sua própria, beleza? Vamos acompanhar aí o vídeo acelerado E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto